Fala aí pessoal, tudo bem com vocês aí? Nunca Jacob veio pra mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje eu quero falar pra vocês aí os clubes campeões de venda aqui na nossa loja, tá bom? Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal e deixe o like, tá bom? Então galera, os produtos que eu mais vendo aqui na minha loja são as películas 3D galera Esse produto é muito bom de vender, tem uma margem muito boa de lucro Produto campeão de venda aí ó, tem que ter na sua loja, tá bom? E também galera, o que é bom ter na sua loja aí é capinhas de celular, tá bom? Porque geralmente quando o cliente vem buscar uma película, ele já fica de olho nas capinhas de celular As vezes ele está com uma velhinha ou está sem capa Ele já olha ali pra ver os valores e acaba levando uma capinha também Então isso ajuda nas vendas também galera Um produto que vocês não podem deixar faltar na sua loja também são os cabos de celular galera Esses cabinhos aqui vendem muito, viu? Vocês tem que ter tipo C, V8 e iPhone, tá bom? Senão vocês vão perder venda aí Também temos carregadores né, que as vezes o pessoal estraga a caixinha Vai querer levar o carregador completo Esses carregadores aqui vendem muito também É bom ter um de cada modelo e pelo menos várias marcas aí Pro pessoal aí ter opção pra escolher, tá bom? E outro produto também galera, que eu tenho aqui ó, que vende muito São os fones de ouvido Esses fones de ouvido aqui ó, tanto esse da Gamaston aqui ó É, tem uma saída boa né Quanto esse de saquinho também, que a embalagem é mais econômica É um preço mais acessível né A pessoa procura bastante também Também o que sai bastante aqui na minha loja galera São controles remoto É, controles pra televisão, pra conversor É, pra TV de tubo, TV de LED, TV Smart né Sai bastante, vale a pena trabalhar hein Também campeão de venda aqui na minha loja galera São as caixinhas 887, a mini speaker né Essa caixinha aqui é muito legal galera Tem um som muito bacana, também um som potente né E o pessoal gosta bastante Tem vários modelos que vocês podem estar colocando aí na loja de vocês também É, esse daqui é só um exemplo Essa da Capibon aí ó Eu vendo a R$75, tá bom? Mas tem muita opção legal aí, tá bom? Tem um outro produto também que são os brinquedos galera Esses produtos são muito bons de trabalhar Eu por enquanto tô com pouca opção aqui né E saiu bastante né Então eu vou investir mais em brinquedos Ó, tem um pouco mais na frente Porque a galera gosta né As mães às vezes vêm com os filhos E acaba levando alguma coisa Tá bom? E aí galerinha Os produtos aí tão mais amplos na minha loja Lembrando que cada região é diferente né Mas já dá pra vocês tomarem uma noção aí O que que vende mais uma loja de eletrônicos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo aí Se curtiram aí, deixem seu like E deixem seu comentário também Pra gente saber se vocês estão gostando do nosso vídeo aí E se inscrevam, tá bom galera? É isso aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!